Música Música Ai boa Música 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 Então, vamos lá. É muito importante começar a falar comigo e se livrarmos de bons teus. Ben, como você pode falar com os meus tindos, porque eu estou falando em um movimento financeiro do meu país, e eu acho que você escrevia quando a gente me fez esse nosso livro. Quando eu pensei que é um livro que eu primeiro vou falar com esse livro, E assim como eu quero dizer, eu não sei o que eu tenho que dizer. Assim, eu tenho que dizer que o que eu tenho certeza é que eu tenho certeza. O que eu tenho certeza é que esse é muito bom, mas mais você tem certeza. Não sei se eu tenho certeza da minha cabeça. Mas, você quer dizer que eu tenho certeza que esse é um problema. Você tem certeza que esse é o problema. A nossa primeira parte, eu conheço o nome da Lama, e eu vou falar sobre todos os homens. A gente já conheceu o nome da Lama, e eu conheço o nome da Lama. Por isso, nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Os policiales são testados. E eles começam a fazer isso. E para que eles falam, que os que eles precisam fazer isso. E eles falam que eles falam que não queriam fazer isso. Então, eu digo que é isso. Mas inclusive, eles se falam que o que eles estão fazendo isso. O mundo agora fazemos a cantar. Enquanto isso, nós vamos falar sobre o cantar. Mas não estamos falando de um cantar. Quando você fala que o cantar é a cantar, que o cantar é a mente para o cantar. Nós vamos falar sobre isso. Como o cantar é a mente para o cantar, a mente para o cantar, então nós vamos falar sobre isso. Nós somos todos pontos em cântar. Na parte da Srilanka, A polícia não se tornou a polícia, mas não se tornou a polícia, não se tornou a polícia. E aí, os pais têm um filho que viveu a família. Os pais têm um prazer e um prazer. Porque os pais têm um prazer, o pai tem um prazer e um prazer. Porque as pessoas têm um prazer, os pais têm um prazer em um prazer. Então se a Sri Lanka é um prazer em um prazer. O que é o que é o que é? Weleven o conhecimento e conflitos e os ramos do inflexão. Até sempre no cunha-nos, nos vemos no cunha, quando vimos no cunha-nos. O que no cunha-nos são são realmente fortes, mas não existe no cunha-nos. Embora o cunha, com esse tipo de período não faz o que estamos fazendo. Porque anunca acontece a uma coisa negra de aqui de que no mundo esta lhe, então tem que ser a terra de Niojania? Obrigado, senhor. A terra de Niojania, a terra de Niojanica A sociedade tem que se fazer o que é o que é que é o que é o que é o que é. A sociedade tem que se caracterizará com os que não se entender. Isso é um problema que nós temos que falar sobre isso. Por isso, nós temos que falar sobre o que os pais não sejam a falar sobre isso. Nós não temos que falar sobre isso. Mas, nós temos que fazer o que eles estão fazendo a nossa vida, de fazer o mundo do que está construindo do mundo. Então, o que você quer dizer, é que você quer dizer, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas todos os conhecimentos são os trabalhos, eles de novo, eles de novo. O que é o que é o que é o que é o que é? é uma pessoa que falava de Pilibe e deslizava. A pessoa que estava fazendo isso, ela estava fazendo isso. Mas há uma situação de que as pessoas que estão fazendo isso, e as crianças, eles estavam fazendo isso, se a gente não era um dia que estava fazendo isso. As pessoas que não estavam fazendo isso, eles estavam fazendo isso. Não era uma coisa que ela estava fazendo isso. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante. Mas, todos os dias, que o povo não conseguiu fazer isso, não conseguiu fazer isso. Isso é isso. Então, isso é muito importante. O que é o que é o que é o que é o que é? Porque isso significa que eu não saquei, mas eu não sou o médico. Mesmo que estava서 como o médico. Vamos ter tudo o médico. A gente não me vai dar informações no tempo e não me tornei muitas vezes. D'água, o que a gente não tem que ser? Porque o dia, o dia, a gente tem que falar de avaliado, e a gente tem que pensar em que tem que ser um assunto, e a gente tem que aprender a fazer isso. Rante Kirisina, Búha Búha Pala, Lãngvi At-Alla Kina esdelhuva... Enquanto o que é a Punche Nalavan, é que os falhiam, se os falhiam, se fossem tão mal novos. O que é que a gente tem de fazer um rumbo que o mundo quer dizer, é que a gente vê o que quer dizer, se ela quer dizer, que o mundo está recebendo, que eram os cumpridos por centros. A gente tem que se perguntar a alguns, e se não quer dizer que é que o mundo está aberto. Abra, a pessoa tem que comprar um uso bocado, ela não ficou. Ou se não a pessoa que começou a fazer isso? Devo saber como se não me lembrava? Não, não. Não Ofere, nós falamos. Nós falamos muito sobre isso. Nós falamos que nós estamos lidando e se deixar de fazer. Nós falamos com ele. Temos que para fazer todo o trabalho. Porque as pessoas que não se acham que é para você. Os conhecimentos são really, eles podem fazer isso. Nós dizemos para dar uma entrevista. Se inscreva no nosso canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Após o que as pessoas estão, eles podem ter conhecido como as pessoas, porque os pais estão em uma forma de ser um abismo. Os pais têm um abismo. E a partir de uma forma de ser abismo, eu as abismo. Quando eu saía que eu saia com a mãe, eu não era a mãe. Música Mas muitos estudantes foram lágrimas e maravilhosas. O bem que a gente mora com o trabalho aí no rio, Really, nos ac업es têm de ter vida. A vida é muito importante. Mas temos muito, como a gente morre em uma oportunidade de lutar sobre isso. Nós é muito importante a gente do que lutar de todos esses passos. Nós já estamos falando o que temos aqui, Nós estamos fazendo seus passos aqui. E nós estamos fazendo um momento, Então do momento de cair na terra, para que nós possamos possuir um alimento como oぞque de tempo na localização. Não tem tempo de cair em casa. Nós não tem tempo de cair para fazer isso. Portanto, o que eu tenho a fazer isso com a lei, para poder fazer essa maneira. Então estamos tão muito em casa, por tanto, mas não estamos passando aí. O que ainda não era? E aí, o que é isso? Então, quando eu arranjo a minha mãe, eu não tenho nada. Eu não posso fazer isso, porque eu não tenho nada. Mas eu não tenho nada a ver com eles. Eu não tenho nada a ver com isso, mas eu não tenho nada a ver. Eu não tenho nada a ver com ele. Eu não tenho nada a ver com ele. Uma pessoa que eu tenho que fazer isso, Quando eu fui a minha vida, eu me pedi a minha vida, eu fui eu. Eu não fiz isso. Mas depois, eu falo que eu fui eu, e eu falo que eu fiz. Então, eu acho que é muito importante, Você responde quando o seu autoriza o nosso autorizações com saúde. O que ainda não aquilo ali foi para mais. Nós conhecemos a dona própria. Nós conhecemos wrapped em casa com o projeto de puguês. Então, o que é isso? O que é isso? Segundo isso, é assim que o outro tempo é tão fácil de falar. Quando eu falei sobre esse autorizações roteiros, eles estavam se vestidos para não teraced o músculo. Onde ele tinha o qual a gente tinha que iria. Mas o dia com ele tinha um homem, quando ele tinha um homem com a minha família. Por isso não era uma história, mas o que eu estava fazendo isso, não tinha certeza que que eu era muito mais feliz. A minha vida estava a ser feliz, mas ela estava a ser feliz, a ser feliz. Eu estava a ser feliz, com a ser feliz, Mas eu estava com o Fasal Adjapana E aí, o que você está vendo aqui é que é uma família? O que você está vendo? Ou é que você está vendo? Eu estou vendo isso. Eu não estou vendo isso aqui. Então, eu estou vendo a minha família e a minha família, porque eu estou vendo também, eu estou vendo a minha família. Então, ele vai assim e a navidad. Então, é a minha mãe que chega ao final. Então, quinquem a mulher, o bebê. Que ela inclui o garoto. Então, a mãe que ela era a mãe. Então, a mãe quando ela quer. E se você quer fazer a minha mãe, eu não tinha nada. Você, me disse que ela estava em casa. Eu não tinha nada que fazer isso. Eu não tinha nada que fazer, porque eu não ia falar assim. Eu não era. Quando eu estava no local, eu estava em uma loka para fazer a minha mãe. Olimpícicado. Eu sim pensei que nós estamos falando do mundo, e eu digo que eu nunca sei. Eu não aprendi a fazer isso. Eu não aprendi a fazer isso. Eu não perdi como fazer isso. Então eu disse que eu não me engano, eu não me engano. Eu não me engano. Eu não me engano. Eu não me engano. Pai Vida é a questão do que a gente faz a gente quer dizer, Número... Que é uma coisa que faz a gente fazer. Por isso, a gente faz isso, que faz a gente fazer isso. A gente faz isso, não é? Porque a gente sabe que tem a gente, a gente faz isso. Porque então, a gente sabe que a gente conhece, a gente sabe que a gente trabalha. Mas, como você já viu, você pode fazer isso em seu lugar. Esse é o que eu faço. Não é muito importante porque você não tem uma ideia de que você não quer dizer as pessoas, mas se você não tem um tipo de conhecimento que você não tem um tipo de conhecimento, mas você não tem um tipo de conhecimento que você não tem o conhecimento que você não tem. Por isso, a gente tem que falar sobre isso e a gente tem que falar sobre isso. Mas isso é um problema. Sem dúvida que eu falo antes sobre o que nós falamos, o que nós falamos sobre a casa com a casa, é que não se trata de um problema. É que eu falo que nós falamos com a casa com uma casa e uma casa. Eu acho que é uma coisa muito importante. A gente não tem a dinheiro que se torna o dinheiro. A gente não tem dinheiro no mundo. Por isso, o mundo não tem que ter uma pessoa que não está dando dinheiro. E não tem que fazer isso. O que é isso? Quando eu não tive a tata, eu te quero dizer que eu estou dizendo que eu estou fazendo uma pergunta boa. Eu estava pensando que eu não estou me perguntando a pergunta boa. Por isso, nós temos que ter um relacionamento com a Madravi. Quando eu vi em Madravi, a gente tem que ir lá em Londres, eles estão em uma cidade. Eles estão em uma cidade, e elas estão em uma cidade. Então, quando a gente fala sobre isso, O que você sabe, é que esse é um problema de todos os outros. Por isso, pela primeira parte, é que isso vai ser tão importante. A verdadeira que você conhece suas provas, essas pessoas, como se você tem um tofim, ou se você tem uma peca de bema, e a gente tem um cheque para você. Eles se encontram em uma coluna, porque ela é uma coisa que está ali na vida. Porque elas são muito interessados. No momento, a gente tem uma coluna de um coluna, e há uma coluna de um coluna. Então, quando estamos vivendo a nossa gente, nós somos um sãngelhão. Nós temos muito tempo, muitos estudos, e nós não somos muito. Como é que é que a gente faz uma pergunta? Em alguma pergunta? Por isso tem uma pergunta, quando temos uma pergunta, a gente tem que ver a pergunta, e a gente tem que ver a pergunta. A gente tem que ver com a pergunta. E quando a gente faz uma pergunta, a gente vai a ver o que não tem para ela. e isso é um problema. Tanto que assim, não é como se pode fazer isso? Isso é uma coisa que eu acho que há muito de onde eu sou. Nós temos que ir para a casa, quando eu morrer, eu estou fazendo isso, eu tenho que ir para sair de casa, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso, mas eu estou fazendo isso, Então, a gente tem que falar com a taxa de 11 anos, e a gente tem que falar com a taxa de 11 anos. tinha 15 anos, e que tinha que ter falado por 15 anos. Assim, os povos falaram, eu não tinha uma pergunta. E assim, o que foi a forma de fazer isso? Por que não tem a história? Não tem a história do jogo e a história do jogo. Quando a história do jogo é importante, não tem a história do jogo. Não tem a história do jogo, mas não tem a história do jogo. Não há dúvida que ele não conhece, mas não existe uma dúvida que ele não conhece. Ele nunca conhece como eles. Como as dúvidas que ele não conhece particularidades. A gente não conhece o que as dúvidas de verão. Ele diz que ele conhece, ele diz que ele conhece, ele diz que ele conhece, ele diz que ele conhece. A dúvida que ele conhece, ele conhece também o que tem. Então, vamos lá, vamos lá. Não há nada mais que não há nada. O que eu sou, a minha mãe, é que eu sou um professor de cantar e eu sou um professor de cantar e eu sou um professor de cantar e eu sou um professor de cantar Porque as pessoas que estão no Brasil, não estão sendo tão difícil. A comunidade, a pessoa que não está fazendo isso, não está sendo desigualdade de fazer isso. Não está sendo desigualdade de fazer isso. A pessoa que não está sendo desigualdade de policial, não está sendo desigualdade de policial. possibilitaria a meu convivamento na barriga em casa. E assim, se fecharam aqueles que tinham perigado a saúde em casa. Não há problema com a polícia por que os rirais ainda nãoEDes. Por que não os rirais, os policiais não são perigados. Então, eu gostaria de fazer isso. Então, eu gostaria de fazer isso. Por isso, você não falou que era um muito importante para a lei. Por isso, por isso, eu não acho que não é tão importante para a lei, mas não é tão importante para a lei. Na verdade, a gente não tem a relação com a polícia. Não tem a relação com a polícia, mas não tem a relação com a polícia. Não tem a relação com a polícia. mas nós temos que fazer o processo de apatia que as pessoas, não podemos conseguir um problema. Mas nós temos que fazer isso. Porque nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. E o que temos que fazer isso, nós temos que fazer isso. Muito obrigado. O que é isso? O que é o que é o que é o que é? Isso é uma questão da primeira questão. Agora, você quer que você seja questionar sobre isso. Você quer que você seja perguntar sobre isso? Economia sempre faz isso. Não não tenha dúvida nenhuma. Eu não sou o que você está fazendo, não é da questão? Eu acho que as pessoas estão fazendo uma pergunta. Eu acho que elas falam sobre isso. Eu acho que as pessoas falam sobre isso. Nós falamos sobre isso. Eu falo sobre isso que as pessoas falam sobre isso, Quando vocês podem dar oher de Svâmipur, quando o senhor quer dizer que o senhor está sendo a pessoa que promete a dizer, Sim, o senhor quer dizer que o senhor está sendo a pessoa que deve fazer orar o seu trabalho, que o senhor está em que ele respondesse de batalha. Então, o senhor descanse a dizer que todos têm se a dizer. Todos dependendo de todos, de todos falarem alguma coisa assim, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá... E aí se faz isso. Para construir uma pessoa entender o que foram a Utsa. Aí pelo amor espelhante a gente, o que você aprende a Aparada noультura lãngkavista. A gente deve ter poucos estudiosos de Visa, a gente pode ter feito de uma ajuda de vizandes, para fazer uma ameaça, porque as pessoas falam da ONRI, as pessoas vão ter que ter sido compras, ou não, nas outras pessoas, os teres também specific que nas coisas dicas, para que todos eles estão sendo mortos e que eles estão sendo mortos. Então, assim está, nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso, como se fazer isso, que nós temos que fazer isso. Como os seus filhos, nem eles podem dizer que os filhos, eles estão me perguntando, eles estão me perguntando, eles estão me perguntando. Isso não tinha feito isso. Mas isso também também, substância das massas opções. Não acredito que nada. A pessoa que está pensando no criação é o núcleo de rá. Quando a gente está pensando no criação em lhe de rá, não significa que é um problema free. Quando a gente está fazendo um tipo de doença, não deve ter falso. E essa é a vida, a gente está criando. Esta é uma coisa que faz isso, basicamente é o trabalho. O que é o que é o que é o que é? Bem, se não esqueça de fazer uma ideia se não fossem muito bem, a gente pode fazer a sua vida e a sua vida. Para que a gente tenha uma dama para a vida, e tenha uma vida própria e uma vida própria. E assim se você vai fazer uma dama para a vida, e se você tiver um aprendizado, se você tiver um aprendizado, você pode fazer um aprendizado. Se você tiver um aprendizado, assim por que você pode fazer isso. Você pode fazer uma dama para a vida real, que não temos um problema que os romanos fazem. Se você quiser fazer isso, 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 você pode me ajudar a lidar com isso. Você se diz que isso, como é que você fez isso? Isso é uma coisa que eu falei, que não é um problema com você, Então, a gente tem que fazer isso. Emo Kappa. Eu sou uma professora de lhe de Mankam. Eu sou uma professora de Mankam. Eu sou uma professora de Mankam. Eu sou um professor de colombia. Eu sou um professor de trabalho. Eu sou um professor de artes de Sangeeta. A gente tem uma pessoa que não sabe como fazer o trabalho. A pessoa não sabe como fazer o trabalho. A pessoa não sabe como a pessoa que não sabe como uma pessoa que não sabe como ela. Eu sei que é uma pessoa que não desculpa. A gente não tem que fazer isso. Para que não tenha uma forma de ter que fazer isso. A gente não tem que fazer isso. Isso mesmo. A gente não tem que fazer isso. Para que não tenha uma forma de terça. Eu estou perguntando sobre isso. Eu estou falando de uma pessoa inteira. Eu não sei. Eu sei. Então, meu pai falou que disse que ela estava fazendo uma coisa para fazer uma coisa assim. Isso aí ela fez fazer uma coisa assim. Como ela fez uma queda, uma queda, uma queda e uma queda. E assim ela fez uma coisa assim. Ela fez uma coisa assim. O pai falou que ela fez uma coisa assim. Então, isso é muito bom. Então, isso é muito bom. Quando eu conheço as pessoas com a gente, eu conheço que as pessoas, eu conheço um trabalho de pessoas com a gente. Então, eu conheço isso. Então, isso é muito importante. A gente sabe que é um técnico que aquilo tinha e uma pessoa que era muito fortaleza, semelhante. Em termos, a gente só trabalha com amor, e isso também faz bem. E agora, a gente fala que, também, quando a gente tem um time de aprender muito, O caso do que a gente pode dizer que o homem é um homem, ou seja, o homem, ou seja, o homem. Mas o homem dizia que o homem não é um homem. O homem não pode dizer que o homem não é um homem, mas o homem não pode dizer que o homem não é um homem. Sim, eu acho que vem nas três semanas, que a gente não se encontra. Eu não sei se eu não sei se que eu estava com essa mulher. Se eu não sei se eu não sei se eu não sei se que eu não sei se eu não sei se eu não. Então, você tem que falar sobre o que você tem que fazer. Então, temos que fazer isso. Por isso, tem que ser um dos nossos filhos. A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. E a gente tem que fazer isso. Porque, quando a gente tem que fazer isso, Uma hora que eu fiz de cair, com você e eu fiz de cair, de cair e de cair em casa. Eu tive uma hora de ser minha vida desde a época. Eu tive uma hora de ser atentados com o outro lado, na época. Eu tive uma hora de ter uma hora de fazer isso. Eu acho que agora, eu gostaria de agradecer Eu gostaria de agradecer Eu gostaria de agradecer So, eu encontrei que agora, eu me disse, eu disse, eu não sei a minha mãe, eu sei, eu não sei ainda. Eu falo, eu que ali, eu acho que todos vocês passam. Eu não sei se eu não sei se isso, claro, eu sei que não sei se eu sei. Você sabe se eu sei se eu não sei, eu sei que são mais... A gente diz para que não seja se a quem que se encontrou para que não seja se a quem está o quem está. Ou seja, não seja se a quem ainda está nada, por que não se a quem está lá e não se a quem está. A gente vê que é a casa que está em uma grande palavra de Deus que elas estavam nos dourados. Então, o que nós vivemos, é que nós vivemos assim. Porque nós fazemos mais a statement que nós vivemos em comuns.... ...mãos, nos vivemos em comuns. Isso é pouco que nós vivemos. Porque o mundo não se tornou com uma grande grandeza, mas a gente não tem muita gente que não tem muita gente que não tem muita gente. Por isso, nós sempre estamos fazendo isso, e nós não temos que ter uma coisa de escra-se, ter uma coisa que não tem muita gente, que não tem muita gente que não tem muita gente. E isso é que nós temos que ter uma ajuda, O que é isso? Porque, no caso, nenhuma força de associação não tem que ser realizado a cada um dos maiores. Por isso, nós temos que ter uma forma de convivirmos nos do mundo. Por isso, nós temos que ter uma vida de uma vida de um mundo, mas que a gente tem que estar aqui dentro. Porém, nós temos que ter um problema de polio, mas nós temos que ter um problema de polio. Mas, nós temos que ter um problema de polio. Então, nós temos que ter um problema de polio. Isso é importante para nós. Então, nós temos que ter um problema de polio, porque nós temos que ter Um problema de polio. Então, nós temos que ter um problema de polio, e talvez ele seja um problema polio. Assim, nós temos que ter um problema de polio. Mas conforme o que há, a gente está no entro. O que é claro que a gente vê que eles são os paises de Palaivinistana. Eles são os paises de Palaivinistana. É isso aí. Os paises de Palaivinistana. O que é a nossa questão? A gente fala que não tem uma coisa. No caso, se não se fornece a sua vida, não se fornece a sua vida. e para todo isso, e para todos nós, podemos fazer um, litoral da vida, que faça o nível de vida, um corpo, que faça isso com a ciência, oBU, a ciência e a ciência, que assim, Para nós, Por isso, às vezes, o padrão se esprecknante das pessoas, República da sociedade no nosso nível, levante essa coisa é como fazer um processo de desenvolvimento... A Dimitri dos quadrados disse que a Alha, não tem nada de ver com isso para morrer em cima, mas não tem nada de ver com isso, se a alguém não conseguiu fazer uma coisa, Não tem uma segredita e ela não vai. Nenhuma é uma coisa. Ela não tem uma figura que vivemos. Ela não tem uma figura que está se forgeta. Acho que é como um doutor, que são um filho de um empurro com ela? Quando minha mãe falou ele não queria falar, mas nós não se lembraram. Quando ela era do jogo, Não parece que ela é a vida. Nós entendemos que é a casa pública. Muitas estão aí fazendo a gente nunca fazer isso. E vamos lá dar certo e vamos pegar isso. Nós não conseguimos comer, não tive nada. Ele não percebe que o povo não sabe comer para comer. Mas como ele não falava isso? Então não conheça nós não conseguimos falar. Nós estamos lá dentro de uma escola para fazer uma escola, uma escola para fazer uma escola, para fazer uma escola. Eles resultam muito graças a motivação de nosso país... Tudo quando vamos se fazer um trabalho... Agora, isso é uma lei que não tem muito tempo. A gente quer que esses anos a ter mudança... E um irmão melhor que eles. Isso é grave o que é isso, porque assim eles estão aqui. Eles não estão fazendo isso, eles não estão sendo particulares... Eles não estão dizendo que eles estão chegando a escola... Mas eles têm que ver que eles estão acontecendo. Eles estão vendendo isso porque esse fim de mim... Não se deixa um tempo mais para eles. то que isso não tava fazendo, ele era assim. Mas não significa que isso tive como saúde está aqui, mas não teve isso mesmo quando o amr DARRU da meras. independentemente de fazer remuneração mas como já está fazendo a слова cultivar onde social Channel. Sim aqui via clara de policiais Jaim futbol, que na forma erra sempre pucar econômica, São exatamente parte do tempo. 現 cosméticos é leaves rebirths Mãos, Programasستos Tesla é�ver todas as outras histórias generations Não há problema de que se apoiar. Se não se apoiar, se apoiar, se apoiar, se apoiar, se apoiar, se apoiar. Ele não dá pra isso. Se não me derrubar, eu não posso dormir. Se não me derrubar, eu não sei que eu vou falar, mas eu não perdi-se. Mas eu não perdi-se. Não, 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 não. Por isso não consegue. Não consegue ter uso essa coisa do que eu pular. Isso é que todo mundo está sendo trabalhando. Não é assim que tudo está攻ando. Não consegue ter acesso a isso no seu lugar. Isso é muito bom. Não precisa ter acesso a gente. Só que a gente não consegue ter acesso a comida naInca. Que não consegue ter acesso a gente. Por isso, você não consegue ter acesso a comida. Então, estamos fazendo assim, nós estamos separando. Então, nós tivemos essa pergunta. O que é isso? Não é o problema. 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 Isso é o problema. A gente já está com a grande parte de uma pessoa. Eu estou a falar sobre isso. Mas eu já estou a falar sobre isso. que é que há serem ensaiados como capos ou no meio, que pode apresentar sua educação. O que é que está dizendo em73, que é isso que pode apresentar seu tipo de ensaio. Para que não tenha sentido nenhum, Mas, vemos aqui para a melhor hora do que nós perguntamos sempre a falar sobre esse livro. Para nos perguntar, no modo, eu estou mostrando o livro em 2 de palo. E aí, o que a gente tem que fazer isso? O que é isso? e se precisar a ela do nosso trabalho. Não podemos saber como se o nosso governo. Então, esse é o nosso trabalho. Por isso, esse é um trabalho da República. Como se fossem perguntados, o que você não tinha a fazer, se eu não tinha a fazer, se não tiver a vida. Se não tiver alguma coisa. Que isso é um trabalho. Eu falo sempre que nós, nós falamos. Por isso, nós falamos, Mas quando o amor fazia o amor, não conseguia. Quando ela fazia o amor, ela conseguia fazer as coisas. Ela fazia essa. Então, se sentir que a gente se tornou a casa. Então, se encontrar com a casa que a gente se tornou a casa. Então, se sentir que a gente se tornou a casa, Não faz niqü quando os senhores são Governmental. Só porque dizemos que o povo quer dizer que a pessoa aí faz conta!! Ele disse que lá em casa da vida com uma coisa, ela fez com aquela ideia de uma das tuas dessinação, que não foi possível... A gente não conseguiu poder terminar uma coisa. A cidade não conseguiu fazer um maldito, ela disse que para o meu pai morrer, ela disse que não havia uma culpa no parents, mas a gente não conseguiu a vida. com a gente que se tornou. Ela se tornou em uma vez que a gente tinha um ato de manhá, e, por isso, a gente passou a numa outra para a gente. Como você viu, a gente se tornou com uma filha, uma filha, uma filha, um... como você viu um ato de manhá. Mas eles já são fechados. O que é a gente que lembra? Porque é isso aí, eu não estou com certeza, que ela não tem que ter uma menina. Ele não se tornou. A gente só viu a sua vida. Quando ela está a casa, ela está a casa. Por isso é a vida. A vida é uma vida. E a vida é uma vida. A vida é uma vida. Não é uma vida. Não é uma vida. A vida é uma vida. A vida é uma vida. Não é uma vida. Não é uma vida. que ela não se conhece. Eu não posso dizer que a mãe não se conhece, mas não não se conhece. Mas ela não se conhece. Ela não se conhece, mas ela é tão feliz. As pessoas se conhecem, ela não se conhecem. Ela não se conhece. A nossa história, ela não se conhece. A gente não conhece, porque não se conhece, O que é isso? Não é isso? Não é isso? Não é isso? Não é isso? Vão ser a poder. Mas não é isso? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Essa é a palavra para fazer. A palavra para quem fala é o poder de nós. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? Mas não há nada de ver o que Deus não conseguiu. Não há nada de ver com isso. Não há nada de ver com isso. Não há nada de ver com isso. Mas no momento, não há nada de ver com isso. Por isso, eu não tenho certeza que todos os outros que estão fazendo. e.g. o.e. Então, essa é a casa, ela tem sido atitude. Esses atentos, essas as pessoas, elas sãoukais, as pessoas, as pessoas, elas são iguais, quando elas estão em casa, elas são de todos os os ensaios. Isso é isso com a árdua e à noite. Porque o duguês era bem diferente. Meus sobreviveiros, já que as pessoas estão com os valores, elas oferecem uma ch��. Por isso, as pessoas são respondíveis. Por isso, outros quatro anos atrás, eles não estavam interessados, eles já tinham vinhinhos ou os seus filhos, mas eles escravam toda a mesma coisa, porque as pessoas estão indo ao Finshal. A gente conhece como você, isso é a coisa inco. Ele vive muito bem o que nós estamos. A gente vive muito bem. No o que as pessoas estão morrendo. Muita é uma pesquisa. Afinal, a pessoa, ela não se chama Cunha, etc.. A pessoa, ela não se chama Cunha, Cunha, Osmã. Então, depois, alguns anos atrás, como D.C., a mulher, a将el... Além disso, depois, ele ent Gaza, ela... Ela não se chama de Pantela... Então, ele tem uma história de Pantela... Ele está chamando eles... Ele tem um comprado carinho. Ela não se chama de Pantela, mas não se chama... Então, essa ocasiação deu a propósito. Então, o projeto que tem é em que isso se ajude. Nos anos, as pessoasiam, as pessoas são tão bons para se. Nós falamos desde lhe do mundo. Nós somos semelhantes. O que é isso? Então nós temos uma possibilidade para a brighter liga da BIDA, para as maras que são visitas e também para as marcas. Depois disso, nós temos uma possibilidade de você falar sobre todos os pessoas que são Obrigado. A CIDADE NO BRASIL Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é o Dream Drone? O que é isso? 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 As pessoas que eram, os vós e as compreções são tão divertidas. Mas quando pensaram, muitas pessoas ficam que viviam em um lugar mais muito descoberto. Todas as pessoas que vêm em sua casa, uma pessoa só sabendo o outro. Não tem conhecimento de nada. E assim como o corpo não se esqueça, não se esqueça de fazer isso. Quando você está em casa, você não pode fazer isso. Isso não se esqueça de fazer isso. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se você for a grubo e o chão, como você está fazendo a body wash? Como você está fazendo a body wash? Não se você está fazendo a body wash, mas não é preciso fazer 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 fazer. Quando o corpo não vai fazer isso, o corpo não vai fazer isso. Então, não se você está fazendo fazer 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 usar a body wash, Vou colocar essa progressiva no final, se inscrever no específico para crer as sombras na face. Então, quando você escreveu, você pode fazer uma forma na face e se inscrever no canal. Então, você pode fazer uma forma clara para creros. Então, o que vocês acham? Bem, eu tenho uma história com a gente que a gente pode ter sabão de água. Mas você não pode ter sabão de água para a água? Como você pode ter sabão de água para a água? Eu acho que não tenho sabão de água para o pho de água para a água. Porque antes de usar sabão, você pode ter sabão de água para a água. Então, se você quiser fazer o que está fazendo, você pode fazer o que está fazendo. Mas, quando você quer fazer o que está fazendo, você pode fazer o que está fazendo. O que é isso? Se você não consegue fazer isso, se você não consegue fazer isso. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.